Beleza, galera? Rapaziada, hoje rolou um lance muito bacana contar pra vocês. Eu reencontrei no Zap um brother meu das antigas, época de infância. O nome dele é Alexandre Maia Mascarenhas. Nós passamos a infância juntos ali no bairro Sion, a gente morava no mesmo prédio. E foi na época do Atari, lembro que a gente jogava muito Atari com o pai dele e tal. E a gente estava relembrando o lance que a gente viveu há muitos anos atrás. E eu estava comentando com ele daquela festa que tinha rolado lá na escola de inglês Speed System. E foram eu, ele e a galera do prédio, os adolescentes, pra ver se iam rolar as gatinhas. Chegando lá, nada. Estava devagar a festa. Nós inventamos de fazer uma guerra de saco de lixo. Um jogando saco de lixo no outro. Coisa de adolescente mesmo, né? E no final foi todo mundo pra casa fedendo. Mas o Alexandre ficou muito conhecido em BH pela banda Manitou. Um trabalho bacana dele. A banda responsa de reggae. E ele, o vocalista da banda. Rodou o Brasil. Muito show. Inclusive, ele teve até uma participação no show do New Order. E a gente estava conversando hoje e ele me contou. Está morando na Califórnia. Que lá a maconha é liberada. Ele me disse que o que manteve ele longe das drogas foi o jiu-jitsu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Da Barra Grace. E hoje mora em Los Angeles e dá aula de jiu-jitsu lá. Hoje ele ajuda os adolescentes lá, né? Galera. Nesse trabalho aí de prevenção, né? Saúde. Que é o esporte. E ele também tem um projeto muito bacana lá. Com o Michael Lemon, outro brother dele. Que eles estão fazendo um som maneiro. Gravando músicas em inglês e tal. Eu vou passar pra vocês o canal dele. Que é Xande Spotify. Confere lá que vocês vão gostar. É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Você primeiro, Fábio. Ficou louco. Tô louco. Tô louco de jiu-jitsu da Califórnia, mano. Eu amo esse lugar. Jiu-jitsu nos árvores de palm trees. Todo lugar que nós temos jiu-jitsu. Eu estou só com essa harmonia. Eu estava jogando com meus amigos. Just right, you're leaving you with some positive vibration I just wanna say thank you so much, girls You might be mad at me and running off of your patience But now I know what makes me feel alive But I was busy knocking boots like Aldo I wanted her and her and her and her also But I got lost in the pussy like Waldo And I said I'm sorry but I'm really not at fault though And when you found me I was chilling with your girlfriend And we were living like we're about to see the world end And ever since you started looking at me different But I'm happy just to know you still listen cause This shit is nothing I believe your superpowers Even though you're always acting like a sour I know you more than I know me Everything always so clear to me if you said to me I wouldn't sweat it if you said it That I just want groupies I'd be listening to you too much as new If you said to me But girl you never gave me credit That I just want pussy So let's just make up and forget it So let's just make up and forget it So bitch I am She got a cute face and some love jugs But sick of Postmates and sick of Grubhub Hopped in the whip and let me hit just like a slug bug But kept on tripping I said bitch you got me fucked up Damn this pretty girl named Tina Family out in Paris but she live in Pasadena Uber just to see me trying to lick all of my pees Should've known that she was capping them ugly ass feelers So go and run it I believe your super power Hey you know I love it Even though you're always acting like a sour A sour bitch I know you more than I know me And that's a fact Everything always so clear to me If you said to me I wouldn't sweat it if you said it That Postmates not a real job I do think I get this fool If you said to me That you're not really trying to debt it That I don't feel like you Girl let's just make up and forget it Did you change your point of view Just try to leave you with some positive vibration I just wanna say Thank you so much girls You might be mad at me And running off of your patience But now I know what you're searching for When you said to me This is a little video Why you're using the same emotional Bye, 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 bye Tchau, tchau